Música Música Você vai tirar o cara do que ele fez aqui? Você vai tirar o cara do que ele fez aqui? Mas eu não sei se lembrar.. Ele acres que eu tinha aqui e mais um pouco de branco de Ralph. Então você vai tirar ali para você. 188 miler aqui, prato 1 miler. 64 mil. 64 mil. 65 mil.. 66 mil.